Ela viu o meu Megane Ela viu o meu Megane Ela viu o meu Megane Viu o meu Mustang Fica tranquila mulher A noite tem baile funk Ela não pega fila porque o nome tá na lista Chega com as amigas, camarote não de pista Ela viu o meu Megane Viu o meu Mustang De sorriso no rosto nos vai levando adiante Ela viu o meu Megane Viu o meu Mustang Curtindo a semana toda Sempre chique e elegante Sobe pro camarote Chega e rouba a cena Essa novinha é terrível E no baile dá problema Vai até o chão Rebola sem parar Depois de uma dose Vai se descontrolar Menina abusada Cola com a rapaziada Vai enchendo a cara E fica descontrolada De vestido curto Vai causando inveja Não sai com qualquer um Sai da bota seus comédia Ela viu o meu Megane Viu o meu Mustang Fica tranquila mulher A noite tem baile funk Ela não pega fila porque o nome tá na lista Chega com as amigas, camarote não de pista Ela viu o meu Megane Viu o meu Mustang Que sorriso no rosto Nós vai levando adiante Ela viu o meu Megane Viu o meu Mustang Curtindo a semana toda Sempre chique e elegante Ela viu o meu Megane Viu o meu Mustang Viu o meu Mustang Ela viu o meu Megane Viu o meu Mustang Pode se divertir Pode se divertir Vem com nós, vamos causar Viu o meu Megane Viu o meu Mustang Fica tranquila mulher A noite tem baile funk Ela não pega fila porque o nome tá na lista Chega com as amigas, camarote não de pista Ela viu o meu Megane Viu o meu Mustang De sorriso no rosto Vai levando adiante Ela viu o meu Megane Viu o meu Mustang Curtindo a semana toda Sempre chique e elegante Ela viu o meu Megane Viu o meu Mustang Ela viu o meu Megane Viu o meu Mustang Ela viu o meu Megane Viu o meu Mustang De sorriso no rosto Nós vai levando adiante Ela viu o meu Megane Viu o meu Mustang Curtindo a semana toda Sempre chique e elegante Viu o Mustang 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 Viu o Mustang